Olá pessoal, estou juntando minhas forças aqui para falar com vocês. Em primeiro lugar eu quero agradecer do fundo do meu coração e sinceramente eu não encontro palavras para agradecer a vocês. Eu acho que me falta o vocabulário, por tanto carinho, por tantas palavras de amor, de incentivo, de apoio que eu recebi de todos vocês. E eu peço perdão em não poder responder a todos. Ao todo, para vocês terem uma ideia, em todas as minhas redes sociais eu recebi mais de 100 mil mensagens. Então eu me sinto muito privilegiado, muito honrado, muito laureado em ter todo esse carinho de vocês, viu? Então, meu, muito obrigado. Em primeiro lugar, muito obrigado. Perder um filho já é muito difícil, tem sido difícil. Perder uma esposa que eu tenho 25 anos de relacionamento, que era a minha melhor amiga, melhor companheira, uma guerreira, uma mulher extraordinária. Foi e tem sido muito difícil. Ontem, quando ela morreu diante dos meus olhos, dentro de uma ambulância, e os médicos tentaram reanimá-la por 45 minutos, foi angustiante para mim. E quando o médico veio me dar notícia, enfim, eu desabei. Fiquei completamente perdido, sem saber o que fazer. E aí vem aquela parte chata, aquela parte difícil, que você tem que fazer, que não tem quem possa fazer por você, por mais que a minha família estivesse junto. Tem que ir atrás de fazer boletim de ocorrência, vieram fazer perícia na minha casa, os meus peritos foram os amores de pessoas, mas eu entendo que o protocolo e foi feito o B.O., foi feito a necrópsia, ter que escolher urna, flor, sepultamento, roupa, tudo isso é muito dolorido, né? Acho que só quem vive, que passa por isso, entende o que eu estou dizendo. E agora ainda tem um monte de coisas para resolver, tem que verificar junto ao banco como é que fica a conta, a nossa conta era conjunta, tem que verificar o convênio, que o nosso convênio também era os dois juntos. Enfim, tem que mexer com a papelada, eu tenho prazo para isso, para poder tirar o atestado de óbito e só com o atestado de óbito eu vou poder movimentar as outras coisas. Eu tenho uma microempresa, a MEI, que ela é a titular, empresa essa que a gente movimenta para poder pagar mais barato, né? O convênio médico e tudo mais. Enfim, eu tenho coisas para fazer. O que eu pretendo, né? Entre a realidade expectativa, tem um rabismo, mas o que eu pretendo é... Claro, prosseguir, evidente, prosseguir. Desistir não é uma opção, mas... Eu pretendo manter todos os meus compromissos, honrar os meus compromissos, porque isso é até mesmo uma orientação terapêutica, não me render, não me entregar. É claro que haverão momentos, como já tem, momentos de choro, momentos de desespero, momentos de angústia, momentos de... pensar, por que Deus me deixou aqui? por que Deus me levou? Eu estaria com toda a minha família junto. Agora eu fiquei sozinho. Sabe? Eu lembro dos Natais que a gente passava todo mundo junto. Agora eu estou sozinho. Então isso é muito estranho de gerenciar, muito estranho de administrar. Mas eu sei que... essa sensação de estar sozinho é ilusória, porque vocês estão comigo. Vocês são minha família, vocês são meus amigos, vocês são meus irmãos. E eu tenho a minha família também. Tenho as minhas ovelhas. E eu vou continuar mantendo todos os meus compromissos. Um vídeo semanal todo domingo. Eu tenho três vídeos que já estão gravados, tá? Então três vídeos já estão gravados, já está na frente. Então eu tenho tempo ainda para gravar um próximo vídeo, quando eu tiver com uma aparência melhor, pelo menos. Mas eu já tenho três vídeos gravados, que vão ser publicados. E tem... vou prosseguir dando as aulas nos grupos, na primavera. Indo na aula no Arco da Vida, acompanhando o mistério, procurando ser esteio para minhas ovelhas. Vou procurar continuar honrando os meus compromissos. Eu tenho compromissos em podcast. Nessa quinta-feira mesmo, eu tenho um podcast agendado. Eu vou. Eu já falei com o rapaz. Ele falou, se você quiser desistir e tal, não vira, eu entendo. Eu não vou desistir. Eu vou prosseguir. Eu sei que essa seria a vontade da minha esposa. Prossiga. Não desiste. Não para. Ela sempre foi uma grande incentivadora minha. Então, eu vou prosseguir sim. Vou honrar todos os meus compromissos. Vou fazer as lives que estão pré-agendadas. Vou fazer tudo. Eu agradeço a todos. Inclusive, algumas pessoas ligaram para mim. Ontem, eu peço perdão. Eu não pude atender. O Serginho, meu grande amigo. O Sandro Rocha. Me ligaram. Dentre outras pessoas. Mas eu estava bem no momento do sepultamento. Naquele momento que vocês me ligaram, eu estava sepultando a minha esposa. Eu não tinha condição nenhuma de atender. E eu acho que eu ainda não tenho condição de falar com ninguém. Eu vou falar com a minha terapeuta. E me perdoe. Eu não vou conseguir responder as mensagens de vocês. Mas eu estou lendo a maioria. E estou aqui agradecendo. Agora, eu também tenho mais um adorno para usar. Eu uso esse aqui no pescoço. Que você já sabe o que era. Essa flor de lis era do meu filho. Nós demos para ele com 5 anos de idade. Ele sempre usou. Ele nunca tirou. É uma flor de aço. E a flor de lis é um símbolo. Já expliquei isso da realeza desde o século XII. Mas é uma flor criada por Deus. Inclusive, está nos meus destaques aqui do Instagram. Tá? Flor de lis, se vocês quiserem conhecer mais. O significado dos pendurucários aqui do Daniel. E eu agora ganhei uma a mais. Porque no mesmo momento que eu dei essa flor de lis para o Micael. A Isabela deu para ele também uma pulseira. Para ele usar. Uma pulseira de prata. Nós mandamos fazer isso. Então, 5 anos. Ele nunca tirou. Nunca. Até o último dia de vida esteve com ele. E aí estava com a Isabela. Com uma lembrança dele. E essa aqui estava comigo. Eu vou mostrar para vocês a pulseirinha. Aqui está escrito em inglês. Algo como strange. É a mesma coisa que está na minha tatuagem. Quer dizer, força, né? Essa pulseirinha de prata aqui. E do outro lado, eu vou virar aqui para poder mostrar para vocês. Do outro lado, eu não sei se dá para ver perfeitamente. Mas é um M, né? Uma mãe, uma mãe, um coração e um M de novo. Mamãe ama Micael. Não é isso que quer dizer aqui, né? Não é isso que quer dizer aqui, né? Este de perto desfoca, né? Mas é isso. Mamãe ama Micael. Então, é feito em prata. A gente mandou fazer para entregar para ele. Com 5 anos. E ele nunca mais tirou. Até o resto da vida. A gente só foi aumentando as argolas, né? E agora está comigo também. Para sempre. Então, é isso, tá? Que eu tinha para compartilhar com vocês. E mais uma vez agradecer, viu? Pelo carinho, pelo apoio. E aproveito em ser para reforçar o meu pedido de perdão. E não poder responder a todos. Eu estou conseguindo ler uma boa parte. Mas eu não estou em condições de responder. Eu ainda estou muito abatido. Derrotado, não. Mas estou muito abatido. Então, vai ter vídeo, tá? Nos próximos domingos. Tem 3 vídeos gravados. E eu vou continuar produzindo. E tem podcast também. Tá? E... Enfim. É isso. Eu só tenho... Eu só tenho... Eu só tenho... Eu só tenho...